Odair chegou às 4 e meia da manhã só para fazer a identidade que perdeu há 15 dias. O esforço do autônomo valeu a pena. Ele foi um dos primeiros na lista de atendimento. Estava todo satisfeito. Esse mutirão está sendo muito bom para a população, mas valeu a pena sim. E não foi só ele que ficou assim. O deputado estadual Vinícius Serqueira, morador da região desde criança, elogiou o trabalho. A população sai satisfeita, a população reconhece o serviço prestado e ver os seus impostos bem aplicados diretamente aqui, mudando a qualidade de vida da nossa região. Ao todo estão sendo oferecidos mais de 150 serviços em conjunto com o município e o governo do estado. A Daniela, que estava em Bromana há um tempinho para fazer o CPF, aproveitou a oportunidade, né Daniela? Isso, aproveitamos para vir fazer. Já tem um tempo que estou querendo fazer. Surge essa oportunidade de vir fazer para ela. Representando o governador do estado, o secretário do estado Ernesto Roller falou dos serviços do DETRAN. Parcelamentos do DETRAN, a coleta de documentos, a retirada de documentos, atendimentos de saúde. Já a dona Maria José veio de longe só para marcar um exame solicitado pelo médico. E conseguiu. Estou satisfeita, isso é importante. Porque eu venho querendo marcar esse exame de endoscopia e já tem tempo. Na espera, a população de mais de 20 bairros da região norte de Goiânia aguardou o atendimento ao som de música ao vivo. Eu estou clamando pra onde você iria, que você não passou me fazeria. No estande da saúde, além dos serviços convencionais oferecidos, como oftalmologia e exame de glicemia, uma novidade atraiu muita gente. A prevenção de câncer de pele e boca. Nós temos um médico dermatologista que está avaliando todos os pacientes que tem alguma suspeita de uma lesão que possa ser um câncer de pele. Estamos também com a equipe de odontologia que está fazendo o exame físico da cavidade bucal para poder detectar alguma lesão incipiente que possa ser um indicativo de câncer oral. E nós estamos nesse espaço aqui, da Secretaria Municipal de Educação, porque o ano que vem tem novidade para matricular as crianças aí. As crianças de zero até 14 anos. É importante que essas crianças agora tenham CPF e estão sendo orientadas aqui nesse estande, não é, Leila? Sim. Nós estamos fazendo uma campanha desde o mês de março para que os pais vão até os postos dos Correios, ou a Receita Federal, ou aqueles lugares onde eles possam fazer o CPF, para que eles tenham, no período de matrículas para 2020, o CPF em mãos. O que vai nos possibilitar termos uma lista de espera realmente clara, limpa, aonde nós vamos fazer o cadastro a partir do CPF da criança. O pioneiro dos mutirões nos bairros, prefeito de Goiânia, Iris Rezende, ficou todo satisfeito com o sucesso da 25ª edição do Mutirão da Prefeitura. Para ele levar os serviços até os bairros, não tem preço. Muitas pessoas necessitam dos serviços públicos e não podem deixar o trabalho no meio da semana para ir resolver suas questões. No Mutirão, ele vem no sábado, no domingo e tem aqui muitas vezes problemas simples, mas importantes, solucionados. Obras importantes como reformas em CEMEIs, escolas e postos de saúde familiar também foram entregues à população.